Em nome de toda rapaziada presente, vou fazer uma serenata com as mulheres solteiras E eu preciso que os quebrada me ajudem a cantar essa música com as mulheres, demorou? Porque tipo assim, não é aquela serenata que você vai na janela e canta pra ela Ô Rapunzel, ô Rapunzel, o nosso jeito de cantar pra elas é diferente Sabe como é? Eu vou fazer uma serenata Eu vou fazer uma serenata Vamo lá Eu vou fazer uma serenata só pra te ver Nada de rosas Pra comemorar, pra vocês gostarem pra mim que o app tá gostosinho Todo mundo faz um sinalzinho pra vocês e vamos na coreografia Aê, pra aqueles que não sabem, quando eu falar OPEN, todo mundo abre Na hora que eu falar tchecheca, todo mundo fecha Então vamo todo mundo junto Um, dois, três, vai OPEN Tchecheca vai, OPEN ANTES